Bom dia pessoal, hoje a gente vai mostrar para vocês aí um pouquinho da nossa trilha a gente vai fazer a cachoeira da fumaça, a garganta do diabo e a cachoeira anubis acompanha aí pessoal Música 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 Tá subindo aqui pra poder alcançar A garganta do diabo, que só por Deus Mas nós vai chegar lá Tamo perto já, tamo próximo A garganta do diabo 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 A garganta do diabo